Com o retorno garantido aos gramados do Paranaense, o Nacional Atlético Clube oficializou o técnico para a temporada 2018, visando a terceira divisão. Josué Ferreira Filho, índio, como é conhecido no cenário do futebol brasileiro, como um dos melhores zagueiros que atuou pelo Flamengo, Palmeiras, Juventude, Goiás e Coritiba. Após encerrar a carreira, índio trabalhou como coordenador da base do Fluminense e diretor do Bahia, clubes de Feira de Santana também naquele período. Em 2011, mudou seus planos, iniciando a carreira de treinador, que era o seu sonho. Começou a sua carreira como jogador no Amadense em 2014, comandou também o Estaciano. No Paraíba, treinou em 2015 e 2016 também o Autoesporte. Ultimamente, índio estava no Maringá Futebol Clube como diretor de futebol, montando um bom elenco para a Série D do Campeonato Brasileiro, que ainda está em andamento. Índio fala da sua expectativa agora como treinador do Nacional, funções totalmente diferentes, jogador e treinador. Eu acho que é uma mudança muito grande, uma transição de dentro do campo para fora de campo, de você passar a ser comandado para ser comandante. É muito importante, mas eu acho que esse tipo de liderança, esse tipo de cobrança, ela sempre tem que existir. Até porque nós estamos em um esporte coletivo, com cabeças diferentes, com pensamentos diferentes. Então, você tem que ter essa maturidade para saber cobrar também dos seus atletas. E isso eu sempre venho, durante a minha pouca carreira como treinador de futebol, mas eu venho sempre procurando dar liberdade aos atletas, mas acima dessa liberdade é uma cobrança muito grande. Índio explica como foi este acerto com o Danilson, e segundo ele, o projeto é que chamou a atenção. Olha, eu recebi um convite do Danilson, já tinha trabalhado em 2016 no Maringá, fizemos a Série D do Brasileiro, e após receber esse convite do Danilson, eu não pensei duas vezes pelo projeto e pela equipe que é o Nacional, uma equipe grande, uma equipe de tradição do futebol paranaense. Então, eu acho que para abrir mercado e para dar seguimento à minha carreira como treinador de futebol, nada melhor como um centro como o Paraná, e nada melhor como um time de tradição, que tem as suas preferências, que tem os seus objetivos a ser cumpridos. E foi por isso que eu aceitei esse projeto e esse desafio. O novo treinador do Nacional fala que para ter perfil de jogar no Nacional, tem que ter principalmente o comprometimento. Primeiramente, a palavra-chave é comprometimento. Hoje nós temos aí vários jogadores que estão à disposição no mercado, com tantos os clubes da Série D que já estão fora da competição. Então, os jogadores, os atletas que estão, que nós estamos buscando esse perfil, seja aquele atleta que esteja dentro do perfil do clube, é lógico, dentro das nossas condições de trabalho, e acima de tudo, com comprometimento, como eu disse antes, o atleta que vier para o Nacional, ele tem que ter comprometimento, primeiramente com a entidade, e depois com ele mesmo. Eu espero que a gente possa fazer um grande trabalho, fazer um grande time, que o nosso objetivo é chegar à segunda divisão do campeonato paranaense já no próximo ano. O presidente do Nacional, José Danilso, está completamente satisfeito com este acerto, e fala em reviver o velho Nacional, principalmente agora, com a vinda de índio. A gente começou trazendo o treinador, o índio, chegou, já se estabeleceu, apartamento alugado, hoje já morador da cidade de Rolândia, e a gente já está também buscando os atletas, alguns já apalavrados, outros já contratados, e com certeza o torcedor de Rolândia vai ver o Nacional da pegada de sempre, a pegada da, principalmente daquela em segunda divisão que a gente teve acesso aí, com bastante sucesso, né? Então, vamos jogar uma terceira divisão, que todo mundo já sabe o porquê, porque o Nacional pediu licença, ele não foi rebaixado dentro de campo, então a gente vai preparar um time para voltar à segunda divisão do ano que vem, e almejar a primeira em 2020, esse é o nosso planejamento. De acordo com o Danilso, o perfil corpo mole não vai ganhar espaço aqui no Nacional, e os jogadores precisam ter comprometimento, e que a escolha está sendo feita a dedo. Não, 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 estamos escolhendo a dedo os atletas, e aqui vai ser, tem que ter o perfil do Nacional, o perfil do Nacional é garra, né, é casa, tenho certeza que mesmo na terceira vai ser casa cheia, o torcedor está ansioso pela volta do clube, a gente está percebendo esse otimismo, essa vontade, essa ansiedade do torcedor nas redes sociais, e a gente acredita que vai ser o décimo segundo jogador, vai fazer com que os atletas dentro de campo corram dobrado e o Nacional tenha sucesso. O Campeonato Paranaense da terceira divisão, ele é pegado, todo mundo quer subir para as divisões, inclusive chegar à elite do futebol paranaense. Para o novo técnico do Nacional, é importante que os jogadores entendam a sua filosofia de trabalho, porque se aqui dentro das quatro linhas a situação não funcionar, com certeza o seu espírito aguerrido de ex-zagueiro, ninguém vai querer experimentar de perto. Eu gosto de um futebol para frente, eu gosto de um futebol aguerrido, de um futebol vibrante, principalmente isso, eu não abro mão da determinação dos atletas dentro de campo, mas o torcedor do Nacional pode ter certeza que vai ver um time para frente, um time tanto dedicado lá na linha de frente, como dedicado também ali no sistema defensivo. Eu sempre digo que a melhor defesa é o nosso ataque, e os meus atacantes, se eles não colaborarem para marcar, aí eles vão me ver muito bravo.